Três dicas para fazer a sua cliente comprar de você duas vezes. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, sou professora de corte e costura de lingerie. Te ensino a viver de lingerie, sendo uma costureira bem sucedida. Como fazer a sua cliente comprar de você duas vezes? Duas vezes é para você entender que você tem que fazer com que a sua cliente volte a comprar de você. Não só duas, mas sim todos os meses, sempre. Fazer com que a sua cliente fidelize com você. Então quais são essas três dicas? Então a primeira dica é tratar suas clientes muito bem. Então você precisa cativar, você precisa trazer a sua cliente para você. Você precisa fazer com que ela goste do seu produto. Você precisa fazer com que ela goste mesmo de você. Sim, tem muitas clientes que compram da gente porque gostam do nosso produto. Mas tem muitas que gostam às vezes muito mais da gente do que do nosso produto. Ou seja, essa cliente precisa gostar dos dois. Essa cliente precisa gostar tanto do seu produto como de você. É claro que as duas coisas formam um conjunto. As peças de lingerie tem que estar bonitas, bem feitas, conjugação de cores. Tem que estar uma peça com acabamento bom e com material bom. E você tem que ser a vendedora excelente. Então você precisa conquistar as suas clientes. Fazer com que elas voltem a comprar de você com a conversa. Claro, ter uma conversa bacana ali com a sua cliente é muito importante. Muitas delas, às vezes, elas vêm comprar de você, até querendo conversar, querendo desabafar. E ali, às vezes, ela quer um conselho. Ah, Sema, eu vou ser conselheira agora. Eu estou aqui para vender. Tá, tudo bem. Então aquela vendedora despachante que quer vender, só vender, vender, vender. Ela não traz a cliente para comprar dela novamente, porque ela vende ali espontaneamente tudo que ela tem. Às vezes, para uma cliente só, vende muita coisa. E essa cliente não volta a comprar dela. Então, se você for uma pessoa dócil, uma vendedora boa, uma cliente que saiba ouvir, que saiba entender. Até mesmo ela falando ou da vida dela ou dos gostos dela. Porque, às vezes, a cliente chega, fala, fala, fala sobre a vida dela. Você ouve, algumas falam querendo conselho e outras, às vezes, está falando para você sobre os gostos dela e você não dá atenção. E ela percebe isso. Então, prestar atenção quando a cliente começar a falar do que ela gosta. Eu gosto de tal cor, eu gosto de tal modelo, eu gosto assim, eu gosto assado. E você presta atenção, dá bastante atenção para ela naquilo ali. Faz essas peças das quais ela está falando para você que gosta. Chama ela, fala para ela que vai fazer, já naquele momento ali da conversa, fala para ela que você vai fazer aquelas peças que ela está querendo, desejando. Marca até uma data, fala para ela, olha, eu vou fazer para tal dia, vou fazer para tal semana, vou fazer para amanhã, se você puder. Vou fazer para você ver. Então, faz o que ela gosta e assim você vai estar ganhando aquela cliente para você. Você faz o que ela gosta, ouve ela no que ela estiver dizendo ali, que seja coisas da vida, que seja sobre as peças que ela está comprando. Dê bastante atenção para ela. Assim você vai ter essa cliente para você. Essa cliente vai ser sua para sempre. Vai ser uma cliente fiel. E o segundo é mostrar para a sua cliente que o seu produto é o melhor. Então, a sua cliente precisa entender que o seu produto é o melhor. E não só ela, você primeiro. Então, você precisa passar confiança para a sua cliente nesse momento. A sua cliente precisa confiar no seu produto. Para que a sua cliente confie no seu produto, primeiro você precisa confiar. Porque se você não confia em algo, como que você vai passar a credibilidade? Como que você vai passar a confiança para ela naquilo que nem você confia? Então, você precisa, você mesmo tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar do seu produto. Você tem que gostar das suas lingeries. E assim a sua cliente vai gostar também. A partir do momento que você confiar, que você acreditar que aquilo que você está fazendo é melhor. Você consegue passar isso para a sua cliente. E sim, você precisa passar isso para ela. Fazer com que ela entenda que o seu, que as suas lingeries são as melhores, são as mais bonitas, as mais trabalhadas, né? São cores ali escolhidas por você. Porque se você tem um bom gosto, né? Que espero que tenha, né? Que você tenha um bom gosto. Então, você... A escolha de cores ali para poder agradar as suas clientes. A escolha dos modelos. Então, você precisa entender, você primeiro, que as suas peças de lingerie são as melhores e passar essa confiança para a sua cliente. Fazer com que ela entenda que as suas peças de lingerie são as melhores. E o terceiro é dar desconto para a sua cliente. Então, aquelas clientes fiéis, né? Precisam de desconto. Ou seja, todas as clientes precisam de um desconto. Como assim? Né? Então, entenda você que a cliente que compra à vista, ela merece desconto. Então, sempre que uma cliente sua for comprar à vista, saiba que você pode dar um desconto para ela. Então, já pode até fazer a sua propaganda ali. Olha, o conjunto é tanto no... A prazo, mas à vista ou no Pix é tanto, entendeu? Então, faz um valor diferente para a sua cliente. Não precisa ser para aquela que já é fiel. Você pode fidelizar ela logo na primeira compra. Então, desde as primeiras compras, você já pode falar para a sua cliente. Olha, comprando tantas peças, você tem um desconto maior. Quem não gosta de um desconto? Você. Você, quando vai comprar, você gosta ou não gosta de um desconto? Muita gente, às vezes, não pede. Mas muitas, né? Algumas pessoas não pedem desconto. Mas muitas pedem sim. Muitas sabem disso, que o cliente tem o direito de um desconto. Não sei se você sabe. Mas existe essa política aí de vendas. De que o cliente tem direito a um desconto pagando à vista. Então, faça isso. Lembre o seu cliente que ele comprando à vista, porque não vai ser bacana. Vai ser bacana para você, se a sua cliente comprar mais à vista de você. Então, ofereça um desconto melhor, de acordo com a quantidade de peças também. Às vezes, você não quer dar um desconto, então, se ela levar só um. Mas se ela levar três, você faz um desconto. Fala para ela, é tanto, né? Mas se ela comprar mais, você faz por um valor diferente. Se ela comprar o triplo daquilo, um valor diferente. Então, vai melhorando o valor para ela sentir motivada a comprar mais de você. Então, dá o desconto para a sua cliente. Vai fazer a diferença. Vai fazer muita diferença. Então, lembra que você gosta disso e com certeza ela irá gostar também. Então, com essas dicas, eu tenho certeza que as suas clientes irão voltar para comprar de você duas, três, quatro, dez. Irão fidelizar ali com você. E quem não quer ter clientes fiéis, né? É ótimo, né? Que a gente tenha cada dia novas clientes. Mas se todas essas novas clientes forem fiéis, né? Você não precisa mais nem falar, nem contar para ninguém que você vende peças de lingerie. Você pode ter certeza que as próprias clientes irão fazer propaganda de você. E você irá vender sem precisar nem contar de tantos clientes, tantos clientes que irão vir e comprar de você. Muitas vezes mais. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se você gostou, compartilha. Se inscreva no meu canal se não é inscrito. Deixe o seu like se gostou. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.